Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que se reinventaram na carreira em busca de mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Mariana Serra, que vai dar uma aula sobre negócios sociais. E ela contou a história dela de quando ela estava na CLT, presa ali dentro daquele sistema, sem ter mais sentido no trabalho, infeliz com o que ela fazia. E numa jornada de autoconhecimento em busca de mais propósitos, ela acabou criando o projeto Volunteer Vacations, que vem formando diversos agentes de mudança para ajudarem com causas sociais, com ajuda humanitária por 26 países. E ela hoje vai compartilhar as bases de o que é um negócio social, o que é um empreendedorismo social, para que você possa entender e de repente se inspirar aí para fazer a diferença também do seu lado. Porque você não precisa mudar o mundo, basta mudar a vida de uma pessoa para você já fazer o bem. Então, está à disposição de todo mundo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O ato de servir, o ato de ajudar, te alimenta como ser humano, te enaltece e nos traz toda a humanidade que muitas vezes a gente deixou de lado ao longo de uma automatização do trabalho, da forma como a gente encara o nosso dever. Então, você trazer mais o senso de serviço, de ajudar o próximo, sem dúvida, vai te ajudar a crescer e evoluir como ser humano, mas acima de tudo, impactar aí essa nossa humanidade para o bem. Então, espero que você aprenda bastante como eu aprendi nessa conversa com a Mari. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever, ativar as notificações e também assinar o podcast para que você não perca nenhum episódio no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o talk. Então, vamos lá. Mari, gosto sempre de começar a nossa conversa aqui, não perguntando o que você faz, para você não se encaixotar, mas eu gosto de perguntar sobre as suas principais paixões na vida. Então, fala aí para a galera. Nossa, principais paixões. Eu sou uma pessoa 100% apaixonada por viver, então, e sou muito intensa. Então, é muito interessante você perguntar justamente se é paixão, que para mim tem ligação até com a intensidade. Mas eu sou apaixonada por pessoas, Diana. Eu acho que é muito isso. Eu sou movida a pessoas, a conhecer pessoas, a conhecer as histórias dessas pessoas, a escutar e aprender com seres humanos, indivíduos. Com o meu trabalho, eu acabei aprendendo, a me apaixonar pelo aprendizado de aprender com a natureza e com os animais também, porque eu tive uma bela oportunidade em diferentes projetos sociais, ambientais no Brasil e no mundo, que a VV tem atuação. Mas acho que a minha maior paixão, de fato, é o ser humano, né? São conexões, são pontes, é fazer pontes, como eu amo também fazer pontes, ou seja, conectar pessoas. Adoro fazer isso. Acho que é muito gratificante quando você vê essa sinergia de pessoas que você conectou, que você uniu. Então, eu acho que, acima de tudo, eu sou apaixonada por pessoas e uma pessoa muito otimista, apesar de tudo, no ser humano. Perfeito. Muito bom. O ser humano, ele é um ser muito complexo em todas as suas camadas, né? Mas eu acho que a maior prova da humanidade é essa crença no bem, né? Nas virtudes e que nós somos capazes sempre, mesmo diante de contextos super desafiadores, a gente sempre tem a opção de manifestar o bem, né? Eu sei que o bem é algo que você sentiu um chamado muito forte em praticá-lo ainda mais, em abraçar a ajuda, o serviço, né? Não só de forma paralela, mas se tornou o seu trabalho também. Então, vamos falar um pouquinho hoje, né? Do seu projeto, que eu sou super fã também, então conta aí rapidinho pra galera como que é esse projeto. Mas, acima de tudo também, conta como é que foi essa sua transição, né? Como que é o seu antes e o depois, assim, do projeto que eu acho que vai inspirar muita gente. Ah, bacana. E é muito gostoso contar isso porque, de fato, foi um processo e ainda é, porque empreender, a gente aprende fazendo mesmo, né? Na prática, a gente é uma interna aprendiz como empreendedor, né? Principalmente quando a gente tem um mundo que tanto muda, né? Como, por exemplo, a gente pegar um mundo em pandemia, em crise, etc. Isso tudo é uma... a gente tem que saber se adaptar e aprender nesse sentido. Mas, a VV tem sete anos, acho que é oito anos atrás, ou seja, um ano antes do nascimento da VV, eu estava trabalhando numa construtora. Eu sou formada em relações internacionais, né? E eu trabalhava numa construtora, ou seja, eu não fui em dinheiro. Eu estava num ambiente que não era algo que eu dominava, mas eu tinha um papel lá, né? Minha função, em caso, com relações internacionais. Nesse sentido, eu estava aprendendo muito. Eu, de fato, tive pessoas-chefes, líderes que me ensinaram muita coisa. Eu sou muito grata a isso. Pares, né? Com quem eu aprendi demais. Mas uma coisa era certa. Eu não estava feliz. Não estava. E isso foi muito importante nesse processo que eu acho que... O autoconhecimento meu foi fundamental para eu entender qual caminho seguir. Na época, hoje eu estou com 35, na época eu estava com 27 anos. 27, 28 anos, por ali. E quando eu me vi infeliz, insatisfeita... Por isso que eu gosto muito do poder da insatisfação e da inquietude, sabe? Tem uma líder social que eu gosto muito dela, de Carla Leoa, que é a Ivone Aksauer. Eu sempre falo muito dela, que ela fala do poder da insatisfação. As pessoas insatisfeitas, elas têm esse querer de mudar e fazer isso. Além de eu estar infeliz, eu estava insatisfeita e inquieta por não estar ali feliz e fazendo o que eu sabia, nem o que eu amava fazer. E, ao mesmo tempo, vendo tantas coisas acontecerem ao meu redor... E quando eu digo ao meu redor, é literalmente no mundo, né? Você chegar no trabalho, abrir uma página dessas de internet de notícias e você ver... Ah, guerra no Iêmen. Você vê o problema no Sudão do Sul de guerra civil. Você vê as pessoas passando fome no Haiti, terremoto, por aí vai. No Brasil, sertão. Enfim, N coisas. E você falar assim, gente, eu não vou fazer nada por isso, né? Sendo que, além disso, além de não fazer nada, eu numa situação de privilégio... Importante a gente falar isso, né? Onde eu tive tudo. Minha família é uma família super estável, que sempre me deu tudo. Sempre me apoiaram em tudo. Eu sempre tive muito amor, nunca me faltou nada. O que eu posso fazer? E como eu posso utilizar esse privilégio que eu tenho? Sabe? Eu acho que é muito... Isso foi um questionamento muito pra mim. Pegar a minha insatisfação, a minha infelicidade. E compreender o que eu sei fazer, né? Isso é fundamental também. O que eu sei fazer, é importante a gente falar aqui. Suas habilidades profissionais e suas habilidades pessoais. No que eu posso fazer e contribuir. E como é que eu posso mudar dessa minha insatisfação? Dar um passo pra poder, de fato, fazer algo que eu gosto, o que eu sei fazer. E que, nesse caso, a minha inquietude e a minha insatisfação eram com esses problemas sociais, né? Humanitários. Que ocorrem sempre no mundo todo. Infelizmente, a gente está em constantes problemas sociais, respostas humanitárias necessárias no mundo. Atualmente, a gente está vivendo a maior crise humanitária, né? Com a pandemia sanitária e humanitária. E, nisso, eu preciso fazer algo. Então, na realidade, essa transição que você falou, e aí, pra explicar um pouquinho, a Bebeia em uma frase depois, ela veio disso tudo. Desses sentimentos da busca em si pelo propósito, na palavra, assim, tão parada, tão... Então, como é que se descobre isso? Como é que eu vou atrás disso, né? Como que se dá nesse sentido? E eu falo, não, o que eu posso fazer? Mas também utilizando a minha situação de que, pô, se eu tenho ferramentas, vamos lá, vamos tentar fazer algo. E aí, nasceu a ideia da Bebeia. Que a gente, carinhosamente, é volunteer vacation, mas que a gente chama carinhosamente de VV, né? Assim, é como todos chamamos. Daqui a pouco, tá falando, é rebrand da VV. Vamos fazer um novo logo, porque é VV, ficou VV. Mas, basicamente, é a primeira plataforma brasileira que quando a gente lançou lá, né? Ninguém falava sobre isso, já existia no mundo. Portanto, a gente teve que utilizar um benchmark, né? Um exemplo de agência, de instituição de educação estrangeiro, pra gente poder tentar entender o modelo do que seria o negócio, em que a gente capacita, treina essas pessoas com princípios básicos do humanitário, do desenvolvimento social, do desenvolvimento humanitário, pra alocar elas em campos, em projetos humanitários, projetos sociais, projetos ambientais. E aí, a gente tem uma operação aí em 26 países hoje, contando com o Brasil, claro. Então, Ian, você, Mari, eu tenho, assim, talvez eu não sei, quem chama, Mari, eu não sei fazer nada, eu não sou médico, eu posso ajudar? Porque a gente acha que é só uma coisa de médico, né? Claro que você pode. A gente capacita, você vai entender o que é isso, a gente trabalha com você pra você chegar preparado, então, pra ter uma experiência humanitária que vai te transformar e transformar também a base da pirâmide, as pessoas que lá estão e que receberão essa ajuda e que vão trabalhar juntos ali naquele momento, naquele contexto. Fenomenal, fenomenal. E eu acho que você trouxe alguns elementos aí que, com certeza, muitas pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir, estão nesse momento de insatisfação com algo na vida, né? E se a gente olha aí pra estatísticas como a Instituto Gallup traz que nove em cada dez pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. E é normal, a gente para pra conversar com amigos, familiares, geralmente as pessoas estão reclamando do chefe, do trabalho, da política, da crise, apenas reclamação em cima de reclamação. E poucas pessoas realmente agem, porque o agir muitas vezes está relacionado à bomba estourar, pra então a pessoa agir, né? Que é quando você sofre um burnout, quando você perde um ente querido, quando você é mandado embora, quando você realmente não tem mais opção pra mudar, né? E essa, geralmente, é uma mudança traumática, que não é uma mudança sustentável, planejada. E você, no seu caso, você sentiu essa dor durante um tempo e começou, através do autoconhecimento, buscar um caminho que te desse a direção mais sustentável. Eu adorei. Você usou elementos que eu uso muito também na hora de orientar e buscar ajudar a galera a ter um pouco mais de visão desse norte, que é o Ikigai, que eu uso muito, que é a união do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa. Então, precisa ter muito essa questão de serviço pra que a gente possa alimentar a motivação intrínseca mais forte de todos os seres humanos, que é o ato de ajudar, né? E também uma forma de você ganhar dinheiro com isso, porque não ainda conseguimos viver de forma massa, né? De luz. Então, a gente precisa, nesse mundo capitalista, encontrar formas também, né? Da gente pagar as contas. Eu acho que, unindo todos esses elementos, a gente tem muito mais chance de chegar num caminho de propósito, né? Que foi o que você chegou e hoje você... Porra, fenomenal. Você já está em 26 países, foram milhares de pessoas que já passaram pelo programa. E eu queria entender como é que surgiu essa ideia do negócio social. Se você puder dar uma palhinha também pra galera o que é negócio social, porque você já praticava, fazia trabalhos voluntários. Então, tem muitas pessoas que podem abraçar esse caminho do ajudar através do voluntariado, através de ONGs e tal, mas só que o negócio social é um pouco diferente, né? Então, conta pra galera essa diferença. É, pra gente resumir numa frase só, que já é uma frase bem conhecida pra quem é do meio, que é entre lucro e fazer o bem, fique com os dois. Isso é um negócio social, né? Isso é um negócio de impacto social. Você consegue ter lucro, você tem lucro no sentido de ser pago remunerado por isso e, ao mesmo tempo, você consegue trabalhar com impacto social, com gerar, fazer o bem, digamos assim. É possível, porque às vezes, e muitas vezes, especialmente no Brasil, né? Lá fora, em certos países, não. Mas muitas vezes, infelizmente, no Brasil, a empresa, o empresário, às vezes, os empreendedores não têm que fazer isso, são vistos como aqueles que exploram, que não empregam da melhor forma correta. Você não pode fazer uma nação empreendedora, né? São vários micro, pequenos e grandes e médios empresários, empreendedores no Brasil, dentro de favelas, dentro de comunidades, em diferentes segmentos que tem, que se tem. Então, é importante também a gente falar sobre isso. E o negócio social, ele vem pra demonstrar que essa empresa, que, se você pegar por definição, né? Vem a administração, etc, e tal. Por definição, ela tem como objetivo, o único final, dar lucro, né? Lucros aos seus acionistas, enfim, aos seus fundadores, stakeholders, etc, e tal. É, na realidade, que você tem que começar a olhar para o impacto que aquilo está causando, né? E como é que esse impacto, justamente, atinge a cadeia como um todo. Isso remete ao quê? Ao capitalismo consciente. Tinha o Mackey, Rastizodia, né? Que são caras também que já falam muito sobre isso. Rastizodia, economista, indiano. Então, assim, são vários... O Joe Mike é fundador da Whole Foods, né? Da referência aí pro pessoal. Tem uma menina que escreveu aqui, que é minha aluna na PUC, e eu sou professora na PUC de pós-graduação, falo bastante sobre isso. E o capitalismo consciente, ele vem muito pra falar também um pouco sobre o papel social e consciente das empresas que se tem que ter. E, então, isso, pegando o que é o negócio social. Como é que tem isso despertar pra viver? E eu acho que é importante falar numa jornada empreendedora, e aí eu sei que tem muita gente que, né, que te consome, digamos assim, seu conhecimento, seu conteúdo. Muito por isso. Eu não fiz nada sozinha, né? Eu fiz com sócios. Eu fiz com equipe, hoje, maravilhosa, que tem na VB, enxutíssima, sobre nove pessoas. Mas a gente trabalha muito, com muito amor e muito propósito. Mas lá no passado, quando a gente começou, era só eu, Alice e o Fran. Hoje em dia, o jornalista. O Fran é meu sócio, aí tem um programa na Globo News fazendo jabá dele. Então, dá parabéns pelo jornalista, momento de fake news, de tantas coisas, né? O jornalismo precisa ser valorizado. E lá atrás, quando a gente idealizou isso juntos, o idealizou, trouxe a ideia pros dois, os dois vambora, bancaram também a inquietude dentro deles quererem fazer. A gente pensou... A gente nem se falava tanto em negócios sociais, né? Embora, assim, tem o IUNO, o Prêmio Nobel da Paz, lá desde 2006, precursor disso tudo, um, dois precursores, né? Mas, se quiser, se falava, mas não se falava tanto no Brasil, não era tão forte quanto tem hoje em dia, que inclusive temos o Instituto de UNO no próprio Brasil. A gente pensava o seguinte, poxa, o nosso fim maior, ele tem que ser o impacto que a gente vai causar. Então, quando hoje, a gente desenvolve uma formação, né? Porque a VV, você, na VV, pode fazer uma formação única e não ir a campo, caso você não tenha condições de pagar e ir a campo, porque isso aqui é recurso, não tem como, né? Ou você pode pagar uma formação por R$200, tem vários preços, R$75, tem vários valores super acessíveis, temos bolsas também de estudos para o desenvolvimento social e ajuda humanitária. Então, a gente, bom, como é que a gente trabalha o impacto pra essas pessoas que vão receber esse conteúdo, que vão se formar, e como é que as pessoas que vão a campo, que vão ali desenvolver uma resposta humanitária, seja na área da saúde, da educação, ambiental, como é que esse fato vai ser efetivo a atuação dela? Então, quando você passa a se preocupar com isso, qualquer produto, qualquer serviço que você vai desenvolver, essa essência também do negócio de impacto social, você tem que ter, antes mesmo de tirar isso do papel, você tem que saber qual que é o retorno financeiro que isso vai me dar e qual que é o impacto que isso vai causar. E claro que o impacto pode ser negativo, ou seja, você tem que acabar com impacto negativo, você tem que ser sempre positivo, com impacto social positivo. Então, a VV nasceu nesse próprio questionamento, mas gente, uma ação em campo, se a gente pega um grupo e vai, por exemplo, pra Índia, um grupo de estrangeiros que não é capacitado, que não sabe o que fazer, isso pode ser um problema. Então, a gente tem uma responsabilidade em cima disso, entende? Então, a VV, a gente nem no início se falava que a gente era um negócio de impacto social, porque nem a gente sabia, estou bem sincera. Portanto, a gente fala sobre isso hoje em dia, a gente fala, que faz parte do marketing. Mas a gente não sabia, entendeu? É, porque a gente tem que falar essas coisas. Eu fui aprendendo o que era e KPIs, a gente tem que saber mensurar o impacto sobre isso, né? Então, assim, isso é fundamental, a gente ter ferramentas de mensuração de impacto. Isso tudo a gente foi aprendendo ao longo do processo. Então, nasceu em questionamentos nossos, então, gente, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que, pô, temos uma responsabilidade na vida das pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, seres humanos, com vidas. Então, a gente tem que ter isso e depois a gente foi aprimorando esse modelo para hoje ser, a gente fala isso com muito orgulho, somente 87, somente não, 87% dos negócios de impacto social do Brasil não medem impacto, não medem impacto, a BV mede. Então, a gente está nesse percentual aí de 13% que mede impacto. Isso é fundamental a gente falar, sabe? Isso a gente aprendeu ao longo do processo. No início, não era assim, sabe? No início era outra coisa. Isso são sete anos, né? Então, o modelo, ele se consolidou e vai se consolidar ainda mais quanto mais a gente faz, a gente aprende, a gente erra, a gente refaz, né? Então, mas lá no início a gente entendia que a gente tinha que ter um impacto tinha uma responsabilidade nisso, mas a gente não entendia nem que a gente era um negócio de impacto social. A gente está entendendo tendo o retorno dos nossos voluntários, dos nossos alunos e dos nossos programas sociais nos países. Olha só, graças às ações que vocês desenvolveram, hoje em dia as crianças têm luz para eu poder estudar. E, portanto, quando elas podem estudar, elas desenvolveram nossas melhores na escola, conseguiram passar de ano. Então, olha só o resultado de uma ação, sabe? São várias coisinhas e eles esperam. Poxa, existe um impacto. E aí, sim, eu posso falar que eu sou uma empresa de impacto social, né? Muito bom. E é engraçado porque a gente ainda está numa fase saindo aí de um século industrial onde não se tinha essa consciência. praticamente todas as empresas tinham apenas a busca do lucro para os acionistas. E nessa nova era, nesses movimentos, a gente está tendo um despertar coletivo muito forte e a gente está começando a organizar um pouco melhor vocabulário, termos, tal, para coisas que são intrinsecamente humanas, que deveriam ser natural, né? Não deveria ter negócios sociais, deveria ter negócios. que ponto e todos os negócios deveriam ter um impacto positivo na sociedade em algum aspecto. Mas a gente precisa realmente para mudar um pouco a forma de pensar das pessoas e trazer um pouco mais de luz, a gente precisa acelerar um pouco esse processo trazendo esses termos e mostrando casas de sucesso de algo que deveria ser o normal, virtuoso para todas as empresas. e eu acho que o que é o mais bonito nisso e as pessoas às vezes não têm noção, mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho de história, é que na verdade o impacto social você não precisa mudar para o outro. Você não precisa mudar o mundo do dia para o outro, você pode mudar a vida de uma pessoa e esse já foi um impacto maravilhoso, fenomenal e transformador principalmente para aquele ser humano. Então me conta você já deve ter tido milhares de histórias que você te marcaram, te transformaram, mas você tem uma história que é especial ou talvez a primeira que realmente te marcou e você falou nossa, é isso que eu quero me dedicar para o resto da vida. Olha, é muito difícil escolher uma. Você falou, você tem a história praticamente impossível assim, porque foi como você falou no início, a questão do envolvimento com trabalho voluntário já veio antes mesmo de um incentivar para os meus pais, o exemplo meu veio de casa, com a forma como meus pais sempre ajudaram, meu pai também é professor universitário, minha mãe é enfermeira, aquela dedicação que forma pessoas ou outras que salva vidas. Então, isso é importante a gente falar também, eu tive novamente o privilégio da sorte de nascer nesse mar, com dois exemplos que são muito importantes a gente falar sobre isso. Então, isso para mim já veio dentro de casa, esse olhar, digamos assim. Claro que nesse processo, antes de eu sair do Brasil, eu tive diversas situações interessantes aqui no Brasil. Então, eu vou citar duas muito breves, uma aqui no Brasil que eu quero remeter o exemplo que você falou, basta uma pessoa. A gente estava fazendo uma dessas ações que se tem com moradores em situação de rua e ali eles estavam fazendo o assistencial. Existem muitos projetos que são assistenciais e que é necessário, às vezes a gente não trabalha, só vou contar duas coisas aqui, com a ajuda humanitária emergencial, a gente trabalha com a ajuda humanitária estruturante, que ela chega após a emergência, após a assistência básica, ali é o assistencialismo. Não existe o certo ou errado, existe o que você tem que prover primeiro, porque uma pessoa com fome não adianta nada, você vai te dar uma aula, ninguém absorve com fome, então a gente tem que primeiro fazer a assistência. Então, um desses projetos que eram mais assistenciais, a gente estava ali na questão de distribuição que sempre tem, toda semana, de quentinhos, etc. E aí, você tem duas formas de fazer isso, né? Ou você entrega, muito obrigado, ou você entrega e você humaniza esse processo, que eu acho que isso é muito importante, uma coisa que a gente também trabalha com as pessoas, sabe? É o olhar, é o carinho, é o toque, é o toque que cura, que fala, né? É o olhar que faz isso também e a conversa. Então, eu nunca mais esqueço numa dessas, numa dessas mulheres que, além de falar isso, a gente sempre conversava e perguntava qual é o seu nome. Eu não pergunto qual é o meu nome. Elas entregam e vão embora, não querem saber a minha história. Estou obrigada por me escutar, por me acolher. Então, isso eu tenho certeza que foi uma mudança só ali numa pessoa, mas que, na verdade, mudou muito mais até em mim, porque teve um efeito tão grande no sentido de eu fazer isso. Se eu pudesse, eu farei isso todos os dias, né? E aí, é o que hoje em dia eu faço. Então, assim, tem muito disso. Tem um processo interessante também que foi quando eu morei fora. Eu morei no Tahiti, na Polinésia Francesa. Poucas pessoas sabem disso, mas eu morei no meio do Pacífico, onde eu comecei minha faculdade de relações internacionais lá. E lá, eu tive a oportunidade, de ir para o estado, trabalhar numa creche em que era 50 a 50. 50% é destinada a vagas para as pessoas que tinham condições de pagar e outras as crianças que não tinham. E lá, eu tive uma oportunidade brilhante também, porque eu sou muito grata a isso, de poder trabalhar com pessoas em vulnerabilidade. E ali, foi um despertar muito grande na época que eu estava fazendo faculdade com 19, 20 anos. Isso foi muito importante para mim. E, por fim, a VV, o start, não só por experiências, por entretudo, com tudo que eu te falei, mas também por tentar uma experiência internacional, que eu nunca tinha tido do voluntariado, que foi no Quênia. Então, quem me conhece sabe o quanto eu tenho esse, assim, eu vou ao país desde 2013, todos os anos, certo? Ano passado que eu não fui, por conta da pandemia, é claro. E lá, nós temos, assim, um resultado significativo com as nossas ações. Então, poder trabalhar lá e na maior favela da África, na terceira maior favela do mundo, em Tibera, ver o resultado da educação, o poder da educação, que eu acho que isso é muito importante a gente falar. Eu, como educadora, eu quero frisar muito isso. É muito bonito a gente poder dar ferramentas para as pessoas e aí você vai lá, você forma uma equipe, você forma um time e quando você vê no ano seguinte, claro, a gente está sempre lá e mantém sempre contato, essas pessoas estão ali, liderando, estão empreendendo e estão botando em prática o que você passou, o que você fez junto, na realidade, e aprendeu. Então, acho que são diversas histórias e que são sempre várias que vão moldando isso tudo e marcam a gente e fazem a gente continuar mesmo quando a gente às vezes tem vontade de desistir, porque tem, né? Isso faz parte do processo também, claro. Não é fácil. Sem dúvida. Afinal, é empreendimento, né? E tudo na vida tem altos e baixos, né? É a única verdade que a gente tem, que tudo passa, tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, né? E a gente vai dançando com a vida. Agora, obrigado por ter reforçado porque muita gente confunde, né? E não entende que é um negócio, é um empreendedorismo e isso vai ter todos os desafios do empreendedorismo em si, né? E ponto. Então, às vezes as pessoas romantizam também essa jornada, né? Mostrando, ah, não, você vai só ajudar e fazer o bem, vai dar tudo certo. Mas não, você vai ver muita sombra, você vai ver não só a sua, né? A sombra da sociedade, vai ver muita injustiça, vai ver muita coisa que você se revolta, né? E isso, você precisa ter uma base sólida, um autoconhecimento legal pra você se proteger também, né? E não desmontar ao longo do caminho porque vai ter muita tragédia, né? Dependendo de quão profundamente você for em algumas jornadas e até com uma pessoa isso pode acontecer, né? Quando você se entrega de verdade, conversa de forma presente, não apenas pra marcar a presença, com certeza isso pode afetar muito, né? Então, não é um caminho simples, mas é um caminho que vale muito a pena, né? Porque uma vez que você supere, uma vez que você realmente causa aquela ajudinha, aquele despertar ali numa pessoa, num grupo de pessoas, isso não deve ter preço, né? Não, não, não tem preço, é isso que mantém a gente firme, trabalhando a própria resiliência, né? que é uma palavra que falam tanto, mas eu busco isso que você falou, ah, obrigada por ter falado dessa parte que não é fácil e tal, que eles pensam de existir, eu acho que isso é muito importante, sabe, o que vai manter a gente firme, não são só essas experiências como as pessoas que estão apaixonadas por pessoas, como é justamente o seu propósito, o quanto você de fato é firme no que você acredita, do que você está fazendo e no poder daquilo, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque não é fácil, principalmente lidando com crises, etc., você fala, vou voltar a ser CLT, vai ter assinado, né? Fechar o laptop seis horas da tarde e acabou, pode explodir, a empresa pode pegar a foca, eu estou nem aí, vai cair no final do mês, agora. Exatamente, vai cair no final do mês, e no nosso caso, quando você empreende a sua própria empresa, você passa a ter funcionário, o lance é o seguinte, é mesmo que o teu não caiba, você tem garantido o outro, o teu funcionário, então assim, é uma coisa que as pessoas, é uma responsabilidade tão grande, que às vezes eu me pergunto, será que se eu soubesse que essa responsabilidade era tão grande lá no início, eu teria empreendido? Porque é uma coisa que você se jogar em mim, você falando, caramba, tem muito mais do que eu pensava, e outra coisa que eu estou tentando falar, ah, porque eu vou empreender com o que eu amo, então eu vou fazer tudo que eu amo por causa da vida, não, coisa tão porre que você vai ter que fazer, entendeu? Quem diz que você não vai estar nem um pouco afim de trabalhar, aí não adianta falar da desculpa que você está doente, porque você é o chefe, porque você é o dono, se você não é, você vai dar desculpa a tua doente, hoje eu não posso trabalhar, porque tem a galera que manda ali, ah, pega a testar do médico e não vai trabalhar, ainda por cima não, não tem isso, então assim, é muito, é um peso muito grande, né, a gente poder entender isso que a gente não faz ideia e entender que, você vai fazer muita coisa que você detesta, muita, no meu caso, crítica, por exemplo, eu tenho favor contábil, etc, mas que é fundamental é ler contábil, coisas assim, de repente você está na tua área ali, com quanto tempo você vai fazer quando você é executivo, quando você não está empregado, sabe, então é importante falar isso, porque existe a romantização, não só do social, né, do tipo, estamos indo salvar vidas, o que é um problema, a gente vide, a questão do Whitesaver Complex, o Complexo do Branco Salvador, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, isso é uma coisa que, cara, a gente bate muito na tecla, tem poucos no blog da Bebeza falando sobre isso, está na nossa formação, inclusive, nós somos muito ativistas nesse sentido, então todas as pessoas romantizam aquilo, o herói, a jornada egóica que todos nós temos, e ao mesmo tempo a questão do empreendedorismo, porque é uma moda absoluta que no mundo inteiro é a questão de ser empreendedor, então, as pessoas romantizam isso também, ah, começou uma garagem, olha como é que está, meu amigo, a gente vai ficar quase a vida na garagem, e aí você acha que vai ficar seu Jeff Bezos, mas não, é importante a gente falar sobre isso, porque não é assim, não é assim, às vezes essa garagem vai durar muitos anos, então, é importante a gente ter a consciência, não é para desanimar ninguém não, quem está assistindo, não sei se você vai deixar gravado ou vai assistir, não é para desanimar, é só para você, cara, mandar a real, porque se prepara para a jornada, porque ela é longa e árdua, mas ela é muito gratificante, principalmente se for no âmbito social, e que de novo, eu reforço a sua fala que foi linda no sentido que você falou, que no futuro, que eu acho que é o que também eu acredito, uma empresa não tem que ser mais social, não tem que falar que são um negócio de impacto social, todas vão ser assim, eu acredito que serão, sabe? Perfeito, 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 e você reforça um ponto no seu negócio, que você falou também aqui, que para mim é a solução de tudo, na base, que é a educação, então essa questão da romantização de vou fazer um voluntário, um trabalho voluntário na África e tal, e vou bombar meu Instagram com fotos maravilhosas abraçando a tromba do elefante, então tipo, realmente a galera às vezes entra por uma motivação egóica, como você falou, que não tem nada a ver com o X da questão mesmo, então eu acho que vocês prepararem, vocês educarem, vocês trabalharem o que que é, o que que não é, o que que é aconselhável, é fundamental para que a pessoa não caia lá achando que é férias de verão, que vai ser, vai estar no spa cinco estrelas lá no meio da sabana, tal, e isso é fundamental para, primeiro, alinhamento de expectativas, e segundo, a gente preparar essas pessoas para fazerem um bom trabalho, para realmente conseguirem ter o impacto que elas estão buscando, e acima de tudo elas entenderem o que é o trabalho, porque talvez muita gente não faça ideia do que seja, então eu acho que a educação, não só para preparar a galera para ir, mas também a educação de trabalhar em projetos educadores, em favelas, na África, ou onde quer que seja, eu acho que é ali que a gente trabalha a base, para a gente criar seres humanos melhores, porque é meio que aquele filme da corrente do bem, eu adoro esse filme, ele é um pouquinho romântico também, mas é aquela coisa que você vai criando essas pessoas que vão fazer o bem, e o bem multiplica o bem, e ação-reação, então você vai formando pessoas mais virtuosas, pessoas mais humanas, e isso, eu não vejo outro caminho senão pela educação, né? Não, sem dúvida, foi muito bonito você ter falado isso, porque me remete a uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, quando eu pergunto o que a VV faz, afinal de contas, né? Eu posso resumir uma frase, a gente capacita, treina e educa para a vida humanitária, que não é social e aloca em campo, de uma coisa meio híbrida, com educação online, mas experiência em campo, mas eu indo para o lado mais de missão mesmo, é isso, é o que exatamente você falou, é formar seres humanos, é acima de tudo, formar seres humanos, humanos, literalmente, com perdão, repetição, digamos assim, porque é a humanidade que a gente precisa, é demonstrar que todos somos capazes, ou seja, resgatar isso dentro de cada indivíduo, que podemos ser agentes sociais, podemos ser os agentes da mudança, isso, nós temos esse poder, a gente carrega essas ferramentas, cada um com as suas habilidades pessoais, cada um com as suas experiências passadas, né? Todo mundo tem algo a dar para o outro que o outro não tem, isso é uma troca, sempre vai ser, a vida é assim, isso é muito gostoso, não é problema algum de a gente querer essa troca na realidade, porque a magia acontece muito aí, então, quando a gente fala no grande propósito e missão da bebida, a gente sempre busca, é claro que é fazer um impacto social ali, ter a transformação, mas é a gente sabendo que esses voluntários, essas pessoas que têm condições de fazer um curso, de se formar, de ir a campo, se a gente consegue demonstrar para elas que elas podem ter esse olhar para o social, para a filantropia, para o altruísmo, para o voluntariado, fazer algo, seja no seu centro livre, seja no seu trabalho, seja levar isso para a sua corporação, é esse um grande objetivo, porque olha a escalabilidade do impacto nesse sentido, sabe? Então, é exatamente isso que você falou, é formar seres humanos através de educação, uma ferramenta, para mim, poderosíssima, e que nós agora, a gente está começando em 2019, a fazer isso em escolas, porque se a gente quer fazer isso, a gente tem que começar com a geração ainda mais nova, né? Então, a gente voltou um grupo de anos de idade dentro de uma comunidade na Ilha de Deus, em Recife, em Pernambuco, uma parte de uma turma foi com duas professoras, e ficaram uma semana lá, e foi muito bacana, porque tem como a gente realizar algo com impacto, fazer essa troca, e o retorno que a gente teve, o feedback foi muito, muito legal. Então, eu acredito muito nisso, e sem dúvida, essa é uma das nossas grandes missões aí, de formar seres humanos mais humanas. Muito bom, muito bom. Para a galera que está super animada, falou, nossa, é isso, finalmente encontrei. Como que a galera pode começar, dar um primeiro passo, por mais simples que seja, dar uma ajuda de forma prática aí, como que a galera pode começar a se movimentar nessa direção? Você diz para o empreendedorismo social? Ou, para fazer o bem, seguindo os aprendizados aí que você trouxe também, um ou outro? Não, perfeito. Eu acho que assim, para fazer o bem, para se engajar, tem muita gente que não faz por medo, por insegurança, por isso que eu falei, ah, não sei fazer, eu não sou médica, sou da área da saúde, a gente acha que às vezes é só por isso, etc. A gente está vivendo um momento muito oportuno para isso, a gente está vivendo uma crise, ontem batemos aí quatro mil mortos, não sei se eles vão todos os dias, não sei o que aconteceu, mas enfim, a gente está vivendo um momento que eu até, é importante a gente falar sobre isso, em que a pandemia deixou, 19 milhões de pessoas com fome em 2020, gente, 19 milhões de pessoas é um Chile inteiro, é o Chile, pega o Chile, o Chile inteiro com fome, então assim, isso é uma coisa muito pesada do que está acontecendo nesse exato momento aqui no Brasil, é importante a gente falar, então pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa, que a gente chama de insegurança alimentar, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque agora, mais do que nunca, da sua casa, você consegue ajudar doando, então existem várias iniciativas, de novo, reforço, não é só para você ir para fora, você vai começar na sua cidade, por conta de Deus, ninguém te precisando, com seu vizinho, às vezes, é o seu vizinho que está precisando, eu vi, agora está o tanto todo em jornal falando de ajuda, ajuda, finalmente teve que despertar, porque as doações caíram muito comparadas do ano passado, uma mulher falou assim, olha só como é que é a vida, ano passado eu estava doando, esse ano eu estou precisando de doação, então olha só para vocês verem como é que são as coisas, então portanto, nunca é tarde para começar, está o alcance de todos, para o trabalho voluntário é a mesma coisa, o voluntário mais velho que a gente pôde em campo tinha 82 anos, então assim, não tem limite de idade, então isso é uma coisa muito importante a gente ressaltar, mas para você que ainda não, que não quer ir a campo, até por um momento que a gente está vivendo, que tem quem tem privilégio de poder ficar em casa, ficar em casa, etc, existem diversas formas de você doar, um real, cinco, dez reais, eu vou reforçar isso, porque eu acredito muito da gente trazer a cultura da filantropia e do altruísmo para o Brasil, uma coisa que tem muito em outros países, porque eu sei o quanto essas instituições, onde, que não é o caso da verdade, não é uma onde, elas precisam de doadores, a maior parte vem de pessoas físicas, e às vezes a gente fala, cara, eu só tenho cinco reais, eu não vou doar cinco reais, gente, se todo mundo pensar assim, ninguém doar, nunca vai chegar o dinheiro, e os cinco reais vai fazer a diferença, eu sei que vai ficar porque as outras parceiras não vivem disso, então, um momento para vocês começarem a procurar os projetos que vocês mais se identificam, são vários, onde vocês conseguem achar muito facilmente em rede social, em Google, etc, vocês conseguem, sabe, Pufa, Eduardo Lira, do Gerando Falcões, Voz de Comunidade, do René, Instituto Amparando, Instituto Negra Lima, tem vários, eu mesmo estou falando disso, e começar a se envolver, a se engajar, é uma doação que você faz, é o retorno que você tem, é o retorno que você, que numa cesta básica doado, eu estou falando aí pelo mais simples com a questão do valor financeiro hoje, que é o mais necessário e urgente, né, isso é o primeiro passo, segundo passo, vamos para a ação, que aí você ainda vai ser mais impactado ainda, tem várias hoje que estão fazendo também, aqui passou uma pessoa que falou no comentário, ah, eu faço essa questão de entrega de comida para moradores de situação de rua, você vai atrás, as pessoas vão ser sempre abertas, se às vezes não tiver espaço em uma, vai ter espaço em outra, é não desistir, né, nesse sentido, porque você pode fazer, mas procurar uma instituição, claro, correta, isso é uma questão de pesquisa, que você tenha referências nesse âmbito, e aí para quem quiser ir além, estudar sobre, e aí desenvolver o próprio projeto social, literatura, você consegue livros para a sua série de graças hoje na Amazon, que é do Gabriel Cardoso, um professor da UNB, que me convidou e me falechei lá, que eu admiro muito, tem um livro simples, básico, maravilhoso, falando sobre, então, o negócio é empreendedorismo social, sabe, é maravilhoso, é uma leitura assim, uma facílima, eu acho que a gente tem que simplificar na vida, né, Ian, vou chamar o filósofo tal, vai dar bug na cabeça das pessoas, não, depois você pode passar por essa etapa, mas se você ainda não sabe nada, cara, lê isso, a gente tem que, essa, essa inclusão literária é super importante também, então, o Gabriel Cardoso é um craque que eu admiro muito, e que eu acho que é bacana pra se ler sobre, e outra coisa, comunicar, e uma coisa que eu vejo que a bebê saiu do papel porque eu falei, então, eu não tive vergonha de falar da minha ideia, sabe, eu tava caminhando com a minha, com a minha sócia, que é minha amiga de infância, no calçadão, no Rio de Janeiro, contei pra ela a ideia, às vezes você fica, pô, se a pessoa vai me julgar, eu vou ter ideia esdrúxula, tá viajando, esse sonho de maluca, tal, não sei o que, pô, Mari, que máximo, não sei o que, mas não precisa de alguém, mesma coisa, eu comentei com um amigo, eu não sei o que é que eu falava com o Fran, na época o Fran pra mim era inalcensável, na programa, na TV, não sei o que, pô, na cara de pau eu falei, tem um cara de pau, tem um cara de pau, isso é muito importante, tentam tirar a vergonha, sabe, 50% do sonho de sim, tentem, entendeu, às vezes é demorar pra vir a resposta, mas eu mesmo demoro pra caramba responder, criança sabe disso aí, mas enfim, quero a gente, porque a minha vida é muito louca, eu sou muito desorganizada, importante falar sobre isso, tô me organizando cada vez mais, mas assim, tentem, eu falem, comuniquem, se tem uma ideia, troquem, eu consegui também ter coragem pra fazer muita coisa, conversando, trocando, escutando dos outros, sabe, então se abram principalmente, permitam nesse sentido, e aí no âmbito de ajudar, deixo esse meu apelo, principalmente pra todos, pegarem o momento e ajudarem, porque mais do que nunca a gente tá precisando, e precisando muito. Muito bom, muito bom, querida, que delícia te ouvir aqui, pra galera que quer entender mais do seu projeto, dos seus projetos, te acompanhar, por onde que a galera pode te seguir, qual é o melhor local, Instagram, site, conta aí pra galera. Então, tem o meu, que tá aqui, Mariana Serra, com dois A's no final, tem o da VV, que é Volunteer Back, e tem uma coisa muito bacana agora, e até aproveitar, depois eu vou te chamar no WhatsApp, pra gente falar sobre isso, eu queria te fazer esse convite, pra você participar lá, que é o Clube Humanitário, eu e duas mulheres, amigas de jornada humanitária, desenvolvimento social, uma coisa interessante, na VV, 87% é mulher, eu tenho muita mulher, é a pessoa que tá no social, é muito forte isso, então, a gente fundou o Clube Humanitário, que é uma jornada de um ano, em que a gente pegou como benchmark, o Clube do Livro da Gabriela Violi, e a gente falou assim, no Instagram, a pergunta que todo mundo usa, a gente vai fazer uma jornada de um ano, cada mês é um tema, que a gente vai aprender, sobre ajuda humanitária, desenvolvimento social, ODS, zonas, agências, resposta humanitária, e aí a gente vai trabalhar um tema ali, com lives, com aulas, com entrevistas, com posts, e aí o Clube Humanitário, que é arroba Clube Humanitário, lá a pessoa consegue ser um assinante, 60 centavos por dia, e é uma forma também, claro, da gente conseguir se remunerar, e dar bolsas, porque a gente tem bolsas lá também, e principalmente, fomentar ali uma rede de contatos, de pessoas que estão em reposicionamento de carreira, que querem ir pra sala, que a gente precisa, é trazer gente boa pra isso, entende? Então ali fomentar isso, então acho que, se eu puder fazer o jabá, eu tô fazendo o jabá, já tô aproveitando o espaço. Por favor, por favor, maravilhoso. Eu vou fazer, e te convidar a todos aí, a fazer a Lupeixoto, que acabou de comentar, já faz parte, nossa embaixadora maravilhosa, e é isso, te convidar também, depois eu te explico, te chamo, pra fazer parte disso com a gente. Ah, vai ser um prazer, uma honra, obrigado pelo convite. Obrigada, obrigada pela conversa, pelo bate-papo, que é super gostoso, é sempre quando é assim, igual tá falando, Mari, sem roteiro, sem nada, é ainda mais gratificante, e gostoso, vai fluindo super bem. Mari, parabéns demais, pelo seu trabalho, você, deu pra ver aí, a galera já falando, eu aprendo muito com você, você é uma inspiração, então imagina, né, as pessoas, no campo, né, o que elas falam do seu trabalho, então assim, eu só tenho uma honra, e uma admiração muito grande, pelo que você tá fazendo, e trazendo esse, unindo muito bem, de forma muito sábia, esses dois mundos, né, do empreendedorismo, da linguagem de negócio, e aí, curtiu essa conversa com a Mari? Bom demais, né, espero que você tenha se inspirado, espero que você tenha despertado aí, o desejo de servir ainda mais, você já serve hoje, mas caso, o serviço, né, a ajuda, não esteja dentro do seu trabalho, dentro da sua atuação como ser humano, que você possa se sensibilizar, e mover, pelo menos um passinho, uma pedrinha, na direção, de gerar valor na vida de outra pessoa, então espero que essa conversa tenha te inspirado, e se você quiser conhecer outras histórias, como a da Mari, aí, dá uma olhada aqui nos episódios do canal, ou também aqui no podcast, porque lá você vai conhecer outros lifehackers, com histórias de reinvenção de carreira, trabalhando com projetos com mais propósito, com mais liberdade, se você quiser, minha ajuda direta aí também, para te acompanhar, e para que você consiga se libertar das suas prisões, seja da CLT, seja de prisões mentais, emocionais, há vários formatos de transformação aí, que vão te ajudar a se reinventar, em busca de mais liberdade, e de um estilo de vida aí, pés descalços, conta comigo, e a gente se vê na próxima.